Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de mais uma leitura incrível que foi feita aqui durante a quarentena, o livro chamado O Ódio que Você Semeu, The Hate U Give, da Andy Thomas. Vamos ver se o reflexo deixa virar a capa. Eu li aqui no tablet. Gente, a gente vai acompanhar aqui a história da personagem principal, Star. Ela é uma jovem, mora nos Estados Unidos, é negra e logo no comecinho da história ela está numa festa com uma amiga dela. Aquelas festas americanas que a gente costuma ver geralmente nos filmes, sabe? Sempre regrada com muita bebida, drogas, pessoal vomitando pelos cantos, tudo isso. Aí em determinado momento dessa festa ela decide ir embora. E quem se propõe a levar ela embora é o amigo dela, o Kid. Os dois se conhecem há muito tempo, né? E o Kid vai, então, chama ela, os dois entram dentro do carro e vão embora. Mas, assim, nesse trajeto de ir embora, o que acontece? Eles são parados por um policial. O policial aborda os dois. Há ali uma relação conflituosa, um ambiente muito pesado ali entre eles. A própria Star fica meio receosa. E numa atitude do Kid em perguntar se a Star estava bem, né? Pela situação, o policial já imagina que ele estava sacando uma arma ou algo do tipo e já, pá, mata o Kid. Pronto. Esse é o mote principal da história ali logo no comecinho. Então você vai acompanhar toda a história do quê? Da Star, ela lidando com essa situação, que vê o amigo morrer, na situação de que ela vai ter que digerir tudo isso, na situação de que ela vai ficar, de certa maneira, conhecida, não só pelas amizades dentro da escola, mas como também pela questão local. Ela vai fazer depoimento, ela vai dar entrevista, ela vai aparecer na televisão, tudo isso. Então, vai acontecer essas coisas assim, borbulhando na mente dela, e ela vai ter que lidar com isso ali, de certa maneira. Enfim, a gente pode dizer que esse livro aqui, a partir do momento que você está lendo ele, você pode ali tirar várias conclusões, ou não, dependendo de como é o seu conhecimento de mundo. Mas eu acredito também que é um livro que, fazendo releituras sobre ele, você pode ali tirar também coisas que você não viu na leitura anterior. É um livro ali bem carregado de reflexões e de sentidos. E eu acredito que um dos principais aqui que a gente coloca, que você pode tirar daqui, é o estereótipo do negro dentro dos Estados Unidos. A gente sabe que o conflito racial dentro dos Estados Unidos é um pouquinho mais explícito, se não mais explícito que o Brasil. Lá, a questão do embate racial já se prolonga por um tempo, por anos. Você vê aí que desde o início, por exemplo, do século XX, você ainda tinha a questão do embate racial baseadas pelas leis dentro dos Estados Unidos. Então, leis que foram ali, de certa forma, abolidas, logo no decorrer do século, para chegar no século XXI, mas ainda a situação do estereótipo negro, da questão do racismo dentro dos Estados Unidos, ainda é muito evidente até hoje. Enfim, beleza, a Star. A Star, então, vai ter que lidar com tudo isso dentro da cabeça dela ao longo do livro inteiro. Ela vai, de certa forma, trabalhar essa percepção do como o negro está sendo visto dentro do seu local de convívio, dentro da família, dentro da relação de amigos, da escola, da relação de namoro, e principalmente do conhecimento como um todo da mídia, por exemplo. Por exemplo, o pai dela, inclusive, hoje, aqui no tempo da história, ele tem um mercadinho, mas antes ele já fez parte de gangsters, dentro ali do bairro onde eles moram. E assim, o bairro onde eles moram, você pode... Tem filmes que também abordam essa questão. O bairro onde eles moram são aqueles bairros mais marginalizados, mais periféricos, em que a população que habita esses bairros são, na maioria, negros. Então, ou seja, uma pessoa que vem desse bairro, por exemplo, para um centro urbano, quando você conhece aquela pessoa, vem daquele bairro X, a pessoa que está conhecendo... Opa, já cria uma imagem ali, meio que estereotipada daquela pessoa, sem nem ao menos conhecê-la. Porque, dentro do imaginário dela, aquelas pessoas que moram dentro daquele bairro são todos, nem sua maioria, são todos iguais, são todos semelhantes, praticam as mesmas coisas. Então, o pai dela saiu desse grupo que ele vivia, dos gangsters, teve conflito, chegou a ser preso, aí saiu, formou família, teve a Star e agora vive com esse mercadinho, comprar como sustento da própria família. Então, ele vai ser também um grande apoiador da Star nesse momento da vida dela, relatando um pouquinho do que ele viveu, do que ele passou, para o conforto dele e dela, como também da família inteira. A Star também vai lidar com um pouquinho da questão das amizades. Por quê? Depois que acontece a morte do Kid pelo policial, ela vai perceber, por exemplo, que uma das suas grandes amigas, ela tinha um olhar um pouquinho mais, vamos dizer assim, estereotipado, não. É, estereotipado, vamos dizer assim. Tinha um olhar estereotipado sobre essa questão. Só que, às vezes, por ser amiga da Star, ela meio que guardava a opinião para ela. E esse acontecimento na vida dela, de certa forma, revelou quem foi essa amiga dela. Enfim, a amiga dela fazia muita piada com certas coisas, que, na verdade, ela via como piada. A Star chegou a ponto de falar para ela, não, isso não é piada, isso é preconceito, isso é racismo. Mas, ainda assim, a pessoa achava que era piada. Então, não só com negros também, mas com asiáticos também, que tem uma outra amiga da Star, por exemplo, que é de descendência asiática, mas também sofre do mesmo preconceito dessa amiga dela. O namorado da Star, o namorado branco, por exemplo, ele, de certa forma, também fica um pouquinho aquém da real situação que a Star passa. Então, a gente pode tirar que esse livro é, sim, sobre a questão do preconceito e do estereótipo do negro dentro dos Estados Unidos. Você vê ali que há um olhar estereotipado em cima do corpo negro, há um olhar estereotipado em cima da cultura negra dentro daquele bairro, da geografia daquela cidade como um todo. Por exemplo, eu vou me basear nesse livro, porque esse livro aqui é fantástico. Aqui dentro desse livro aqui, do racismo estrutural do Silvio Almeida, ele vai comentar na página 37 sobre a questão do racismo institucional, que é mais ou menos a ideia que passa nesse livro também. Ele fala aqui que, geralmente, são três concepções de racismo que você pode encontrar pelo mundo afora, pelas pessoas. Há o racismo individual, a concepção individualista, que é aquela que, por exemplo, abrange a amiga, que é o racismo, a questão da moralidade, da pessoa, enfim. Há a concepção institucional, que nada mais é o que acomete aqui, nesse livro, que é o quê? É tratado como resultado do funcionamento das instituições que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios com base na raça. Ou seja, você vê aqui, por exemplo, o policial mata o amigo dela sem que ele esteja fazendo nada. Só que acontece, a mídia como um todo, a própria corporação policial, começa a tecer uma história de que, por o amigo dela fazer parte daquele bairro, ser parte do gangster, estaria fazendo algo errado. E o policial, em legítima defesa, matou o amigo dela. E lá na página, eu notei aqui, página 40, ele continua, ó. No caso do racismo institucional, o domínio se dá com o estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na raça, que serve para manter a hegemonia do grupo racial no poder. Isso faz com que a cultura, os padrões estéticos e as práticas de poder de um determinado grupo torne-se o horizonte civilizatório do conjunto da sociedade. Ou seja, você vê que aqui, ó, práticas de poder de um determinado grupo. Quem é o grupo que está no poder ao longo desse todo? Pessoas brancas, né? Ou seja, eles teceram ali uma história, o policial vai na televisão, aliás, o policial não, os pais dos policiais vão na televisão, faz todo um discurso que deixa a Star completamente com raiva, porque ela viu a situação. Mas eles tecem uma história, colocam um imaginário, aliás, fortalecem o imaginário sobre que o Kid, por ser negro, fazer parte da gangster, por que não, e morar naquele barro, logicamente ele estaria fazendo algo errado e em legítima defesa o policial matou ele. Então, conclui-se aqui, ó, o racismo individual, né, dizem autores que ele também colocou aqui, ó, consiste em atos evidentes de indivíduos que causam morte, ferimentos ou a destruição violenta de propriedades. Já o racismo institucional é menos evidente, muito mais sutil, menos identificável em termos de indivíduos específicos que cometem os atos. Então, foi uma atitude racista do policial ter matado o amigo dela. Em contrapartida também, já fortalecendo, as narrativas que ali corroboram para a ideia que o amigo dela esteja fazendo algo errado, por que é negro, faz parte também do racismo institucional, né. Lá na página 141, vamos olhar aqui, 141, ele comenta sobre a questão do, das leis de Ingral, né, que foram, o Jim Crow, né, como conhecido, foi um comediante que se vestia de negro para fazer piadas. Um comediante branco se vestia de negro para fazer piadas, né. Ele comenta aqui, ó, já nos Estados Unidos, até 63, a segregação racial era oficialmente organizada pelas apelidadas leis Jim Crow, um conjunto de normas jurídicas que estabelecia a separação de negros e brancos no uso de bens e serviços públicos. Você vê a questão dos bairros marginalizados, apesar dessas leis, em 1963, né, ainda existe até hoje, como escolas, parques e hospitais, além de permitir que proprietários de estabelecimentos privados proibissem a entrada de pessoas negras. Então, você vê que tudo corrobora para ser uma questão do estereótipo negro permeado pela questão do racismo institucional, né. E eu coloquei também aqui umas observações dentro do meu caderninho aqui de anotações, ó. Essa visão condicionada da polícia coloca a negritude como alvo e reflete nos índices de mortalidade. Não é comum do negro ter uma visão negativa da polícia e dentro dos seus espaços, ou seja, dos bairros, eles se reorganizarem por conta própria. Enfim, você vê, então, muito dos personagens aqui de Gangster, do pai da Star, da própria Star, com raiva dessa instituição. Por quê? Por causa disso, tecem ali uma nova narrativa acerca do acontecimento e que essa narrativa, por ser falsa, é a que predomina e não a da própria Star. É um livro muito bom, você pode aqui discorrer de vários temas por horas. Se eu for sentar aqui, escorrer vai dar muito tempo aqui de vídeo por horas por causa dessa essa ideia multifacetada da questão do racismo, a questão do estereótipo, o racismo institucional, enfim, tudo isso. Fica a dica de um livro maravilhoso, vale a pena ser lido, vale a pena ser relido, porque, inclusive, é um livro também totalmente atual, né? Bom, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e se gostou, comenta aí embaixo também do que você achou da leitura, do que você pode compartilhar também com a gente aqui. Até a próxima!